Hoje tem trolaça hein galera, eu tenho que falar baixo cara, deixa baixo, fala baixo Fica aqui no baixo também que a voz diminuiu O John, ele tá no quarto com o Diego neste momento, que eu tive que deixar ele lá né Porque se eu deixasse ele aqui, ele poderia escutar a nossa trollagem de hoje Cara, não quero que ele desconfie nem um pouquinho gente, então vamos pra baixo Finalmente, ele fez um ano e agora tá entrando pra família dos trollados Eu já trolei todo mundo dessa casa galera, já trolei todo mundo E quero continuar trolando, então deixa aqui nos comentários Se vocês tiverem uma ideia de trollagem bem maneira e pesada, porque eu gosto de trollagem pesada gente Deixa aqui que eu vou fazer tá bom, vai todo mundo ser trollado a partir de hoje Todo mundo gente, vamos focar na de hoje que é com o John cara Eu vou pedir pra ele galera, que eu estou passando muito mal E eu realmente estou né, passei essa semana aí toda doente Com o nariz sinusitado, de sinusite gente, tudo assim ardido sabe, minha cabeça doendo também Por isso que eu acho que ele vai acreditar, entendeu, porque ele já viu o tamanho dele, tá doente Então eu vou começar a falar, ai, tô com uma dor aqui O príncipe também vai ser trollado, então Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente poder bater 7 milhões Estamos muito perto galera Agora eu vou lá pro quarto do John pra mostrar pra vocês como é que tá tudo, tá gente Ai eu amo uma trollagem velho Já tá tudo mais ou menos organizado aqui galera, os brinquedos, toda essa bagunça aqui ó, faz parte, entendeu, do negócio Eu deixei um pouquinho aqui, um pouquinho ali Isso aqui também porque a câmera ela vai ficar aqui ó, nesse cantinho da porta Eu acho que ele não vai ver gente O que que vocês acham? Será? Vamos lá Tá tudo esquematizado meu filho, isso aqui é profissional mesmo Ai Foi, show Aí eu desmaio aqui Bluf, bluf Que comece a nossa trollagem Meu Deus Eu vou lá pegar ele Um minuto, peraí Vai ser pesado hein Bora lá Eu já tenho que ir passando mal né Já vou voltar passando mal também Ai Nossa gente, tô sentindo umas dores Sentindo umas dores aqui na coluna Ai É uma fraqueza na nuca Tá doendo meu pescoço Ai, ai Peraí que eu vou pegar o John Ai, minha burra, agora você te olhar Filho Olá pessoal, tudo bem? Ai Ai, a mamãe tá passando um pouco de mal Ai, mas vamos brincar De quantos filhos hoje né Ai, o príncipe vem também Dois filhos Ai Ui Um pouquinho de dores que eu tô sentindo John Mas é nada demais filho Nada demais Nossa O enjoo, o enjoo Você tá em pé Vem um dano Meu Deus Ai, tô enjoada Eu acho que eu tô precisando de um pouquinho de água Filho Essa gripe Essa gripe, essa gripe Certeza Ai, quei O que é isso? 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 O que é isso?